Elei suba que lagana masu, lagana masu be, caninha kebabu disu be, caninha kemayo su be, caninha kebabu disu be, caninha kemayo su be, elei suba que lagana masu be,차� �e se be, seli se be, elei suba que lagana masu be, Sim, vamos lá. Mãe, Mãe e Papa e a família Mãe e a família Mãe e a família Mãe e a família Mas ela não espalha. Bem, o povo não nos pocai. O governo não nos pocai. O governo não nos pocai, não nos pocai. A gente tem however uns 5kg. Quando a meu governo não nos pocai, a gente não nos pocai. Sabe, o povo não nos pocai. A sua fila não nos pocai, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL